Vamos falar sobre honra. Esther, capítulo 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos... Interessante, o rei quando não dorme acorda os outros, né? Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Açoeiro. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai. Por isso, nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Uau! Então Amã disse consigo mesmo, quero te lembrar mais uma vez, o que você fala com você é mais forte do que o que sai da sua boca. O que você fala com você é a verdade que você carrega e o que sai da sua boca nem sempre é a verdade que está dentro de você. Por isso a necessidade de você carregar paz dentro de você. Amém, querido? Jesus não mora do lado de fora, ele mora do lado de dentro. Amém? Então ele disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele a pregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes. E faz assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omita as coisas nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e a pregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém a Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amém? Só até aqui. Senhor, nós precisamos do teu Espírito, precisamos da palavra revelada, porque eu sei que sem teu Espírito nada pode acontecer. Fala conosco nessa noite, dependemos de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, essa é uma história simplesmente extraordinária e já disse para vocês, quem esteve aqui nos outros dias, que a palavra honra tem pelo menos 124 repetições na Bíblia. Ela é citada pelo menos 124 vezes e é uma palavra que deve ser levada em consideração, dada a frequência com que a encontramos na Bíblia. Só no livro de Apocalipse, nós temos pelo menos seis menções e todas elas dizendo, digno é o Cordeiro de receber glória, honra e louvor. Quem tem dificuldade de se relacionar com honra, terá dificuldade de morar no céu. Céu é um lugar de honra devido ao Senhor. Quem tem dificuldade de aceitar o princípio da honra, com certeza terá dificuldade de entrar no céu, porque é dado a Jesus a honra devida, é dado ao Senhor a honra devida. E está escrito, digno é o Cordeiro de receber poder, riqueza, glória, honra e louvor, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus todos os que procedes de tribos, línguas e nações. E para nosso Deus os tornastes reinos e sacerdotes. Então a honra, ela é um comportamento que será vivido no céu. logo se espera que a gente pelo menos treine aqui na terra sobre o que é honra. A honra, só te lembrando, ela sempre traz consigo uma promessa e uma recompensa. Toda pessoa honrada na Bíblia Sagrada, você vai encontrar logo depois dos atos de honra dela, uma promessa e uma recompensa. Todas as vezes, todas as vezes. A honra é um comportamento esperado daquele que se converteu. Vimos na primeira administração que a desonra impediu Jesus de gerar milagres. A Bíblia diz que Jesus quis curar, quis fazer milagres, mas porque foi desonrado, ele foi impedido. Logo, o contrário também é verdadeiro. A honra é uma porta de milagres. Também vimos, no domingo passado, que a honra, ela é um investimento, ela é uma semeadura, e que ela não encontra impedimento naquele que deseja honrar. Ele não precisa ser rico, ele não precisa ser inteligente, sábio, estudado, ele só precisa carregar um desejo no coração de ser honrado. E por causa da honra, Jesus disse, a memória será ativada e nunca esquecida. Logo, entendemos que honra é uma semente para futuro. Você pode não experimentar o resultado da semente de honra hoje, mas com certeza, essa semente nunca negará o seu destino. Todo homem, toda mulher de honra, colherá honra em sua vida. Pois bem, o texto de hoje fala do rei que mandava na terra na época. Na época, se não me engano, a Bíblia diz que Açoeiro governava sobre 127 províncias espalhadas pela face da terra. Era um reino que talvez nem ele tinha noção do tamanho, da geografia que ele dominava. E esse rei resolveu fazer uma festa que durou meses, meses, regada a muito vinho, a muita comida e tudo. E quando eles já estavam altos lá, o rei já estava chapadão de tanto tomar vinho chapinha, ele começou a ficar meio desorientado, ele chegou e disse assim, vou chamar minha mulher para desfilar, você vai ver que mulherão que eu tenho. Aí mandou chamar vasti a esposa que ele tinha e chegaram, rainha, o rei mandou te chamar, ele quer que a senhora dance para os convidados. Vasti, não vou não, não vou não. Mas minha rainha, é o rei que está mandando. Não, não vou. E não foi, não foi. Querido, você pode entender isso do jeito que você quiser. Você é um ocidental que está ouvindo uma história que tem quase 3 mil anos. E para aqueles que ficam aí, ó, sendo envenenado por essa geração, a Bíblia é machista, crente, deixa de ser besta, crente, vai ler a Bíblia, para de ver esses cabeção, misericórdia. É tanto tempo no celular, é tanta porqueira entrando na cabeça. Aí o rei chegou e perguntou para os seus príncipes, o que é que eu vou fazer agora? Minha mulher me desonrou na frente de todo mundo. Teve um príncipe que disse assim, se o senhor não fizer nada, todas as mulheres do teu reino vão aprender com ela e vão começar a desobedecer a gente. Dispensa ela, faz um concurso, vê a menina mais bonita que tiver, e casa com ela. O rei falou, show, gostei, amei, beleza. Dispensou Vasti, mandou-a embora, fez um concurso. Nessa história, tinha um homem chamado Mordecai, que era um homem íntegro, um dos líderes em Israel. Israel, povo judeu, era escravo do rei Açoeiro. E Mordecai parece que exercia uma determinada função próximo ao palácio, talvez alguém que tivesse, estou falando talvez, eu não gosto de afirmar porque não está na Bíblia, são histórias extra-bíblicas, talvez fosse alguém que tivesse a conexão entre o povo judeu para as necessidades palacianas, como se fosse um interlocutor, um representante, como qualquer governo. O governo de Brasília tem suas secretarias para atender, secretaria para os cristãos, secretaria para os portadores de deficiência, secretaria para isso, educação, esporte, cada uma dessas secretarias. Parece-nos que Mordecai era alguém que tinha uma determinada função porque ele ficava por ali, à porta do palácio, e essa era uma de suas funções. E ele ficou sabendo o concurso e ele criava uma sobrinha como se fosse sua própria filha, Esther. Esther tinha perdido os pais, os pais morreram, e Mordecai a trouxe para criar como sua filha, mas era sua sobrinha e muito linda. Ele falou, vou inscrever você nesse concurso, não diga que você é judia. E escreveu, e como num filme de Hollywood, você pode achar quem ganhou, Esther, diz a Bíblia que ela era uau, de parar o trânsito na época. Não deu outro, foi ela. O rei tinha ao lado barjuladores. Querido, pode ter certeza, sempre do lado de alguém de autoridade. Haverá pessoas de honra e barjuladores. Não confunda. Algumas pessoas acham que todo mundo que está do lado de alguém de autoridade é um barjulador. Isso também não é verdade. Existem pessoas sérias e de honra que são capazes de caminhar do lado de alguém de autoridade por honra a ele, respeito a ele, zelo a ele, proteção a ele, e uma relação, inclusive, sem qualquer expectativa de retorno. Mas, onde tem poder, tem bajulador. Isso é fato. E aí, então, tinha um dos príncipes, chamado Amã, que ele não gostava de Mordecai, porque Amã, o cara era tão encherido, e ele era o queridinho do rei Açoeiro, que quando Amã passava, ele queria que todo mundo se encurvasse. E Mordecai entendia que encurvasse diante de um homem era como se fosse uma adoração, e como um bom judeu que era, ele só adorava o Senhor. Então, ele não desonrava, ele só não se inclinava, ele não desrespeitava, ele só não se inclinava. E isso foi um incômodo pra Amã, e disseram pra ele, ó, aquele judeu, quando você passa, ele não se encurva, não. E Amã, peraí que eu vou arrumar a vida desse cara. E mandou construir uma forca imensa, três metros de altura, botou no centro da cidade, pra todo mundo ver, ele disse assim, vou enforcar esse cara, e vai todo mundo aprender a se dobrar diante de mim. E tá aí a cena montada, ok? Só que, o rei teve insônia. E aí eu quero abrir um parênteses que não tem nada a ver com a minha administração. Todo líder, todo homem e mulher de responsabilidade, muitas vezes perde o sono à noite. E ele não precisa de rivotril, ele precisa de oração e Bíblia. Crente, meu Deus do céu, como o povo de Deus anda doente por causa das informações. Eu tenho pregado em igrejas em que o povo fala de tarja preta como se estivesse falando de um Big Mac. A tua vida tá tão corrida, você tá tão sem tempo de ouvir a voz de Deus, que parece que o único tempo que o Espírito Santo tem, ele vai lá e te acorda pra você dobrar o joelho, falar com ele e ouvir o que ele tem pra você. Você não precisa de rivotril à noite, não, crente. Você precisa de oração, você precisa de um momento com Deus, perder o sono à noite, não vai chutar as paredes, não, não fica nervoso, não. Deus quer falar contigo e depois de um momento que você estiver com o Senhor você verá quando você voltar pra cama, ainda que faltem duas horas pra você acordar, você vai ter as duas mais longas horas de sono que você vai acordar restaurado. Agora é comum pessoas de liderança, papai, você que tá aí preocupado com algumas coisas, organizando, planejando, é comum de noite, tem que ir atrás de caixa de remédio, não, crente. Vai orar! Olha como um nobre se comporta. Quer aprender? Sim ou não? A Bíblia diz que os homens nobres planejam coisas nobres e nelas prosperam. Amém? Então deixa eu te dar a manha de um nobre. O rei acordou, Netflix, TikTok, foi? Instagram. Falou, traga-me o livro onde estão escritos os feitos memoráveis da história do meu povo. Pessoas nobres ocupam sua mente com coisas nobres. Pessoas nobres procuram alimentar sua mente com aquilo que presta. Ele não pediu o livro de mortos. Ele não traga o livro de obituário. Quero chorar com o dia que meu tio morreu. Não. Traga-me o livro dos feitos memoráveis. Eu quero me alegrar. Perdi o sono. Eu quero ficar alegre. Entende? diga nobres. Transformam momentos ruins em momentos de aprendizado ou aprendizagem. Beleza. Fecha o parênteses. Vamos voltar para a palavra. E lá então leu-se que Mordecai, um dos servos do rei que ficava do lado de fora do palácio, havia ouvido que dois eunucos, deixa eu explicar para você um pouquinho sobre eunuco. A Bíblia diz que existem três tipos de eunuco. O que é eunuco? É um homem que não pode praticar o sexo. Ele não pratica sexo por três motivos. Ou ele nasce com um problema no órgão genital e aí a Bíblia diz que nasceu o eunuco, pênis atrofiado, sem pênis ou alguma coisa. Tem os que são feitos eunucos. O que é isso? Quando numa batalha um povo vence outro povo, o rei pegava um cara forte, um cara inteligente e mandava mandava cortar o cara e botava ele para cuidar do harem dele, onde ele tinha as esposas, as mulheres dele, porque esse cara com certeza não ia tocar em nenhuma, não ia engravidar em nenhuma, porque ele tinha sido emasculado. Ok? Isso é um outro tipo de eunuco. Tem os que nascem, tem os que são feitos e tem os que se fazem, eunuco. O que é isso? São aqueles que fazem o voto, que hoje é chamado voto de castidade. Aqueles que dizem que nunca vão casar, nunca vão ter uma relação sexual, vão entregar a sua vida para Deus, na obra e tudo. Mas isso como decisão e nunca como exigência bíblica. Inclusive, o apóstolo Paulo manda fugir das doutrinas que proíbem o casamento. São decisões particulares. Ok? Esses dois eunucos cuidavam da porta da casa do rei e eles estavam planejando matar o rei. Eu não sei dizer se talvez esses eunucos eram um dos exemplos daqueles que foram feitos. Aqui tá? Resolve aí. Eu não sei qual se era isso e estavam com raiva e diziam assim, agora a gente mata esse rei. O fato é que a rádio peão, a rádio fofoqueira, a rádio palácio fez chegar essa história lá para Mordecai e Mordecai ficou sabendo e arrumou um jeito de mandar avisar ao rei. o rei mandou investigar e descobriu que era verdade e matou esses dois traidores terroristas. No dia em que o rei teve a insônia, ele leu, foi lido para ele essa parte e ele fez a seguinte frase, que honras e deferências foram feitas a este homem pelo que ele fez a minha vida. Os servos do rei disseram, nada foi feito a ele. Aí então, a cabeça do rei começou. Sabe por quê, querido? Honra gera retribuição. Já viu que quando você recebe, gente, pelo menos é assim que eu aprendi. Quando você recebe uma vasilha com bolo, não é? Uma vasilha, não dá para devolver vazio, irmão. Os bons costumes dizem que você tem que devolver cheio. Pegou um carro emprestado, cara de pau? enche o tanque, lava o carro. Entendeu? Porque tem uns irmãos que são esmerilador, né? Pega o carro, entrega lá o ponteiro, dando volta pelo outro lado. Enche o tanque, manda lavar e agradece. Obrigado, varão, e tudo e tal. Você entendeu? É sim ou não? A honra gera retorno. A honra gera na vida da pessoa um desejo de devolver. não é uma dívida, é um sentimento de gratidão. Consegue entender isso? Então, o rei disse assim, eu preciso resolver isso. Eu sou um homem nobre, como é que alguém protege a minha vida e eu não fiz nada por ele? Estava, e eu estou te falando, porque eu queria que você lesse o texto, lesse o livro todo. Havia uma regra que o rei tinha estabelecido, que a casa dele estava aqui, havia um espaço imenso chamado pátio, e para lá do pátio uma sala de recepção. Só entrava no pátio quem o rei deixasse. Se entrasse sem o rei deixar, ele mandava matar. Então, não importa, quem fosse, teria que estar lá na sala de recepção, ser anunciado, e se o rei autorizasse, viria. Então, o rei, naquele momento, pensando, pensando, e eu já disse para você que a honra é um ato pensado, a honra é um ato planejado, a honra é um ato desejado, estava lá o rei pensando, como é que eu vou honrar, como é que eu vou honrar, como é que eu vou honrar, como é que eu vou fazer para fazer com que aquele homem que salvou a minha vida seja reconhecido, como é que eu vou fazer, de que forma eu faço, enquanto ele estava planejando, ele perguntou, tem alguém lá na sala de recepção? Tem, rei, o teu queridinho, o príncipe que você mais gosta, a mãe está lá, e manda entrar a mãe. E entra a mãe, metido, com o coração cheio de rapina, veio para tentar matar a mãe, matar a Mordecai, já tinha a forca construída, estava tudo já construído, tudo resolvido, Esther já tinha vencido o concurso, já era a rainha, estava tudo resolvido, mas nada tinha sido feito na direção de Mordecai. Chega a mãe, e o rei nem deixa ele falar, o que é que se faz a um homem, a quem o rei deseja honrar? Meu Deus, essa pergunta me estremece por dentro. Dica comigo, nós honramos a Deus e a homens. No livro de Provérbios diz para eu honrar a Deus com meu dinheiro, com as minhas fazendas. No livro de Hebreus diz que eu tenho que honrar meus pastores, meus líderes. A Bíblia diz que a honra é devida a pessoas e ela é devida a Deus. Esse crente que diz assim, ah, eu só honro a Deus. Não leu Bíblia, não conhece Bíblia. E se você desonra pessoas, você desonra a Deus. É simples assim. E quando eu leio uma palavra dessa, me vem no coração uma coisa muito simples. É como se Deus chamasse seus anjos e dissesse assim, como é que eu vou fazer para honrar a Nayara que tem me honrado tanto? Entende? Como é que eu vou fazer para honrar o Cacá que tem me honrado tanto? Entende isso? É como se Deus, eu fico lendo isso e trazendo isso para o mundo espiritual e eu acho isso lindo demais. Porque Provérbios mesmo quando diz honra o Senhor ou com os teus bens e com as fazendas de tuas mãos diz e então seus celeiros serão cheios e seus lagares transbordantes. Deus então diz o seguinte, aquele que me honra com suas finanças, eu vou fazer as finanças deles abundarem. Entende? É uma coisa simplesmente sobrenatural. Tremenda, tremenda. E eu vou te lembrar o que é honra. Honrar é preferir. Quem você prefere, você honra. Honrar é escolher. Honrar é ter em autoestima. Gente, o meu pastor, o pastor Ricardo, o pastor Ricardo do Sítio do Gama, ele é mais novo que eu. A gente sempre brincou a vida inteira, mas assim, um arrancando o codo do outro mesmo. A gente uma vez foi fazer parte de uma reunião lá no setor Pessoa uns 20 anos atrás e tinha um pastor que estava reunindo, que estava liderando a reunião e estava falando sobre a visão celular e dizendo assim, vocês passaram a vida inteira fazendo tudo errado, agora que a coisa está certo e que a visão veio passará, vocês estão estragando a visão, deixa de ser burro, seus burros. Aí eu olhei para o Ricardo, olhou para mim e desde então a gente só falava um para o outro assim, e aí seu burro, como é que você está seu burro? E a gente mandava, e aí burro, você está bom burro? Isso passou 20 anos a gente zombando um do outro, porque diz que a gente vai para a reunião e o cara chama a gente de burro, rapaz. E aí a gente passou a vida inteira um chamando o outro de burro, né? E aí burro, como é que está burro? Gente, no dia que eu fui na casa dele e pedi para ele me dar cobertura, eu nunca mais consegui chamá-lo de burro, não dou conta. O cara é meu pastor, gente, mais novo que eu. Quando eu... E aí meu pastor? Não dou conta? Não consigo, cara, não consigo. Olha, eu não aprendi isso com Bíblia não, eu aprendi isso com minha mãe e meu pai, porque respeito e caráteres e aprendi dentro de casa e consolida na Bíblia. Vamos lá. Honrar é distinguir, é tratar a pessoa não como comum, honra também é joia, é adorno, é glória, é mostrar parcialidade, sim, eu estou do lado dele porque eu honro ele, é reputação, riqueza, abundância, fartura, reconhecimento, distinção, respeito, tudo isso é honra e vem mais um monte de coisa. Então o rei está lá pensando, como que eu vou honrar esse cara pelo que ele fez comigo? E aí então a mão chega e dá para ele um monte de ideias e eu disse que hoje ia ter um bocado de coisa, então eu vou começar por aqui. Ai, Jesus, singe teus lombos, eu ouvi isso de Deus uma vez, eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu era pastor lá em São Sebastião, na Grovila e um dia uma menina lá me faltou com respeito, foi uma afronta mesmo e eu não tinha ido para o encontro ainda, então eu era bem nervoso, deu vontade de virar a cara da menina para trás, eu trabalhava, fazia faculdade e eu quando abria a igreja lá eu ficava hospedado na casa de uns diáconos porque eu morava em Ceilândia, no Pessu e descia para Ceilândia, para a Grovila até que eu aluguei uma casa lá e da igreja onde eu tinha alugado a casa do irmão que me recebia dava uns dois quilômetros e meio, três, subindo assim no meio da plantação e eu estou subindo e reclamando, não preciso disso não, eu sei trabalhar, tem meu emprego, eu vou ficar aguentando desaforo de ninguém, eu vou ser pastor para ficar aguentando desaforo de ninguém, eu vou largar essa igreja, vou cuidar da minha vida, rapaz, eu ganho bem, sou muito bem sucedido, conversa essa e reclamando, sozinho, só eu, irmão, se eu cuspisse no mato, morria, estava pior que uma cobra, cheio de veneno, estava cheio de veneno e subindo e bufando, meu irmão, bufando, eu acho que os demônios diziam assim, chega perto não, que o bicho pega, eu estava ruim, ruim, bravo, cheguei lá na casa do diáculo, tomei banho, voltei para a igreja, irmão, mas voltei envenenado, e nisso, eu estou lá, começando, eu tocava violão, você acredita, crente? Eu tocava violão, fazia o louvor, era uma festa, chega um missionário, amigo meu, ele aparece na igreja, aí eu falei, fui salvo, porque eu ia bater muito nesse povo hoje, vou chamar um missionário para pregar, falou, missionário, que bom que o senhor está aí, vem dar uma palavra aqui, ele pegou o microfone e disse assim, finge teu lombo que o senhor vai falar contigo, você subiu aqui, ralando e reclamando e dizendo que não ia mais pastorear, eu te acompanhei desde a hora que você saiu aqui, começou de agora, e você acha que está sofrendo, singe teus lombos, porque ainda não começou, falei, Jesus amado, os anjos me deduraram para o céu, e pensa, foi uma luta, então, deixa eu avisar vocês, singe teu lombo, que hoje a taca vai ser boa, então vamos lá, a mãe, e eu quero te lembrar, dentro de uma cultura passada, e tentar transliterar para hoje, três mil, quatro mil anos depois, talvez não seja tão fácil, mas a mãe chegou e começou a dizer para o rei, rei, é o seguinte, eu acho que uma pessoa que o senhor quer honrar, o senhor deve vesti-lo bem, mais do que vestir bem, o senhor deve pegar a roupa real, que o senhor usa, e botar nele, deixa eu te dizer, crente, preste muita atenção, a roupa fala como está a sua alma, quando você está mal trapilho, mal vestido, as pessoas não prestam atenção no que você fala, elas olham para como você está vestido, quando você está bem vestido, as pessoas prestam atenção no que você fala, havia uma marca de roupa no passado, que dizia, o mundo trata melhor quem se veste bem, e sem querer querido, dá vazão para os poetas bíblicos, deixa eu te dizer, não dá para você que é príncipe celestial, andar como mulambo, Mordecai não fez esperando, mas recebeu, ele foi vestido com o melhor que havia na época, e aí então, nós cristãos, parece que entramos numa crise, vestimos bem, somos vaidosos, estamos em pecado, então a gente veste mais ou menos, não crente, tem essa não, segundo o sábio Salomão, tudo é vaidade debaixo da terra, se vista bem, se vista do melhor, se trate, se respeite, se dê o melhor, pare de conversa fiada, em nome de Jesus, se vista com qualidade, ô irmão, vai para o salão mesmo, dá um trato desse cabelo aí, em nome de Jesus, dá uma aplicada na cara, põe botox, estica os beiços, faz o que você quiser, em nome de Jesus, investe em você, em nome de Jesus, vai lá varão, acaba com essa barriga, crente, em nome de Jesus, tem pecado nisso não, tem honra, eu disse que eu ia ser mal falado, então deixa eu acabar de, passar a peixeira geral, então vamos lá, preste muita atenção, crente, eu vou falar, e desculpe irmãs, como sou eu que estou pregando, vou bater nas irmãs mais hoje, quando for minha esposa, ela bate nos homens, combinado? Beleza, então vocês mandam a minha esposa pregar, então vamos lá, deixa eu ser muito franco, quando Deus falou para Moisés, vou te dar uma planta, de como eu quero que você construa o tabernáculo, um deserto, e Deus disse assim, toma cuidado, para você fazer exatamente, como eu estou te mandando, não erra em nada, depois disso, Deus ainda mandou para Moisés, um modelito, uma roupa dos sacerdotes, Deus estava dizendo, os meus sacerdotes, andarão vestido diferente, eu quero que quando baterem um olho, saibam só pela roupa, aquele ali, é sacerdote, Deus foi o estilista do sacerdote, a Bíblia diz que nós seremos vestidos, de uma nova veste, então querido, estar vestido, não é coisa de pequeno valor, é de grande importância, e aí irmãs, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz para a gente, não defraudar os irmãos, e nesse texto lá em Tessalonicenses, fala de sensualidade, a palavra defraudação, em alguns sentidos, é gerar no outro, o desejo que você não vai dar, então preste muita atenção, viu irmã, seus decotes, suas curvas, que provocam nos irmãos, desejo daquilo, você é uma defraudadora, amor, depois você tem que resolver isso aí, bater nos homens, eu não sei, crente, todo mundo sabe, homem é tentado pelo que vê, mulher geralmente pelo que olha, pelo que ouve, melhor dizendo, e eu não consigo entender, por exemplo, eu vou para a academia de segunda a sexta, estou lá marombando, e cada dia faça difícil, me responde irmã, se sou eu o carnal, me ajude, por gentileza, vou me expor, Paulinha falava, pai não faz isso, você está lá na academia, a pessoa faz assim, sério, fala aí crente, quer mostrar o que? quem trabalha com venda aí, quem trabalha com venda, levanta a mão, diga comigo, princípio de venda, mostra o produto, aquilo que você está mostrando, você está pondo a venda, e me perdoe viu, desculpa a sinceridade, eu sou homem, quem tinha que estar falando, isso é minha esposa, aqui na igreja, eu vejo um monte de coisa, que eu não precisava ver, eu vejo um monte, já entendeu, que eu não preciso ver, então minhas irmãs, por misericórdia, se vistam, me ajudam, quando tem aqui, a gente está orando, tem o mover, a irmã corre, não sabe o que se tampar, deixa eu te dizer, a honra na vestimenta, a honra, e é plano de Deus, irmã, vestir o melhor, você não precisa pôr nada à venda, você pode ser sensual, tanto que for para ser o marido, em nome de Jesus, vista uma roupa, e chega diante do espelho, e diga, Espírito Santo, posso ir desse jeito, se ele disser que sim, está bom, beleza, eu não vou ficar aqui, dizendo, abaixo do joelho, acima do joelho, isso não é coisa para mim não, em nome de Jesus, pessoas convertidas, são alcançadas na alma, e Deus fala, então, por mais bobo que você ache, deixa eu te dizer, dentro daquela cultura, e até hoje, dentro dessa cultura, deixa eu te dizer, você não faz esperando, mas Deus quer vestir você, por mais fútil que pareça, um excelente guarda-roupa, sim, bem vestido, sim, e não tem problema nenhum não, nisso aí, meu irmão, andar bem vestido, andar legal, bacana, moderno, beleza, sem sensualidade, isso serve para tudo, serve para homem, serve para mulher, para jovem, serve para todos nós, vou te lembrar, Mordecai não fez para receber, ele fez porque era o certo a fazer, e por causa disso, Deus o honrou, então escute, ô irmã, dá pelo menos um amém aí, Deus quer abençoar seu guarda-roupa, irmã, Senhor abençoa esses maridos aí com dinheiro, para mandar as irmãs para o salão, Jesus, aleluia, tem problema tratar a unha não, irmã, não dá para ficar com aquelas unhas de mecânico, entendeu, não tem problema não, maquiagem da hora, tudo beleza, isso faz parte da honra, a irmã estava dizendo, a gente precisa deixar o cara que você honra, rei, ele tem que estar aparentável, as pessoas precisam olhar para ele e falar, uau, não é olhar para as partes dele, mas é olhar para ele e dizer, uau, já fui em tribunais, querido, que você vê certos advogados que falam assim, meu Deus do céu, me livra desse homem, a gravata atravessada, um treco esquisito, um terno que não combina, um negócio estranho, a gravata vermelha, uma camisa azul, um sapato, acaba todo, parece que caiu do caminhão de mudança, e tudo, e diz, cara, quando tu vê aquilo ali, tu diz, esse cara não ganha nada, estou falando besteira, irmão, não ganha nada, a roupa dele, acaba com ele, e um cabelo esquisito, um treco, a honra na vestimenta, a honra na aparência, e Deus tem isso para nós, amém? Querido, vamos lá, caminhando para apanhar, né? Naquela época, não tinha Ferrari, não tinha Lamborghini, o carro que tinha na época, era cavalo, camelo e jumento, os melhores cavalos, eram do rei, e o que é que o homem falou, rei, pega o seu cavalo, o melhor cavalo que tem, e dá para o homem andar, deixa eu então, começar a falar também, o Mordecai, não fez para isso, mas recebeu, Deus, não tem dificuldade, de que você ande, num carro, zero, extraordinário, da hora, novo, excelente, isso é honra, isso é honra, e qual o problema? Qual o problema, querido? Aí o cara, sério mesmo, eu tenho três filhos, eu já dei carro para todos os dois, e eu nunca pensei em dar um Fuka para eles, não, sempre quis dar um carro bom, aí o cara, eu já tive um Fusca 65, irmão, eu sou de 68, eu tive um Fusca 65, eu carregava mais esse Fusca, do que ele me carregava, teve um dia, que ele quebrou um adaptador, porque da época, o meu era cinco furos, aí tinha um adaptador para quatro, teve uma época, que ele quebrou ali, no setor de indústria, ali do cruzeiro, que ele ficou parado lá, quase uma semana, porque eu não tinha grana, para comprar o outro adaptador, e eu passava no viplanzão, assim no planetão, e olhando meu Fusca parado lá, o Fusca era tão ruim, que ninguém roubou ele, e eu passando lá, não vi planzão lá, e o bicho, falei, Deus, me dá dinheiro para comprar um adaptador, para esse bicho, aí no dia que eu comprei, irmão, pensa no Fucão Filé, comprei, troquei o adaptador, dei na chave, fui embora para o Pessoa, andava com oito pessoas, dentro desse Fusca, era uma festa, mas assim, era buraco, era um negócio, e tem gente que ainda bota uma placa, assim, foi Deus que me deu, e Deus dizendo, não, 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 não fui eu não, não fui eu que te dei isso não, ah, eu vou apanhar, a gente é tão bobo, que quando uma pessoa está andando em um carrão, a gente está reclamando, falando mal, falando mal, eu tive uma experiência uma vez com o Matheus, Matheus devia, quando tu andava de skate, tu tinha quantos anos filho? uns 15, 14, 15 anos, pois é, eu fui na igreja do Guará, me chamaram lá, e tudo, da Filadélfia, falecido pastor de Jaiguerra, e eu estou lá de terno, lindo, maravilhoso, mais alinhado que meio fio, pensa, estava lindo, bonito, alinhadão, e o Matheus nessa época andava de skate, tudo, nas calçona, velho, as calçonas, folosada, um tênis fedorento, chulesento, cabelo, velho, esquisito, que não cortava, mas é meu filho, gente, não tem vergonha de meu filho, aí foi comigo lá no Guará, aí estou lá com ele do meu lado e tudo, e o pastor, pastor Paulinho está aqui, levantei, tudo, quando o Matheus levantou, ele fez, sangue de Jesus, misericórdia, Senhor, o que é isso? Aí quando ele sentou, eu falei, meu filho, cara, tu tem que andar mais arrumadinho, as pessoas estão pensando, o pastor está alinhado e o filho dele passa fome, e tal, e tudo, quando eu terminei de dar essa dura nele, Deus falou para mim, é assim que você faz comigo, eu quero te dar o melhor e você não quer, eu tenho o melhor para você, mas para você é pecado, é pecado andar no carrão, é pecado andar alinhado, é pecado ter um tênis de qualidade, um sapato de qualidade, para você é tudo vaidade, e aí você confunde vaidade com humildade, e deixa eu dizer, tem muita gente pobre, arrogante, e humildade não é andar sujo, porque até para quem tem duas roupas, está usando uma, a outra pode estar lavada, e aí então disseram, dá para ele a tua Ferrari, rei, e o rei, é isso aí, cara, deixa eu te dizer, Deus tem um carrão da hora para você, deixa eu te falar, você tem uma fé tão fraquinha, que se Deus deixar você ter um carro doando, tu larga ele, é isso? Porque para todo mundo, quando você prospera, você vai desviar, para todo mundo, todos os crentes, quando você melhora um pouquinho, você vai desviar, se você tiver um carro zero, você vai largar Deus, por causa de um carro, fala aí crente, a mãe dizia, dá o melhor carro para ele, em nome de Jesus, eu posso te animar, Deus está querendo trocar teu carro, irmão, sabe aquele poçante que você tem, que onde para, fica uma poça de óleo, Deus quer trocar essa carniça aí, irmão, em nome de Jesus, Deus quer te dar um carro bom, varão, deixa eu te dizer, teu carro, é um tabernáculo de roda, quem anda dentro, é abençoado, é para a tua família, crente, é para a tua paz, mas é para o teu prazer mesmo, qual o problema, ai Jesus, diga comigo, na mão, não fez, pensando em receber, mas recebeu, foi dito a ele também, rei, coloca uma coroa, na cabeça dele, na verdade, a coisa muito simples, quem não conhecia o rei, bastava olhar para a cabeça, que saberia, na cabeça de quem tem uma coroa, está lá, o poder, a autoridade, a honra, sabe o que a mão, estava falando, rei, é necessário, na honra, que a pessoa, seja investida, de autoridade, ela seja investida, de reconhecimento, então, você honra alguém, quando você, reconhece esse alguém, você honra alguém, quando você, define, designa, quando você, distribui, quando você, dá a essa pessoa, a autoridade, essa igreja, graças a Deus, tem vários pastores, que cuidam das ovelhas, quando você, distingue, essas pessoas, quando você, honra, essas pessoas, como líderes, que são, isso é, honra, consegue entender isso, a Bíblia, manda, honrar, os pastores, aí vem, um monte de bocudo, é um monte, de pastor, aí irmão, para de ser chato, eu não estou falando, o que não presta, eu não me baseio, por baixo, eu me baseio, por cima, eu acho interessante, sabe, essa hipocrisia, são hipócritas, vestidos de cristãos, pastores, não sei das quantas, tem um monte de médico, não sei das quantas também, vai deixar de ir no médico, ah, tá, um médico ruim, você sabe, sair dele, ir para outro consultório, mas um pastor ruim, tu sai da igreja, e vai para o mundo, ah, venha para cá, você estava com saudade do Egito, e está botando a culpa no líder, não é verdade? Estava com saudade da cebola, e aí vai e bota a culpa no líder, não é isso? Porque se você tem problema com o líder, você não precisa ter problema com o teu Deus, a honra te enche de autoridade, a honra dá a você distinção entre as pessoas, amém? Ele também disse, estou indo rápido, estou indo rápido, ele também disse o seguinte, que chame os nobres, para andar ao lado dele, deixa eu te dizer, a seleção com quem você anda, é tão importante, quanto a sua caminhada, para onde você quer chegar, dependendo das pessoas, com quem você anda, você nunca chegará, onde deseja, e a mãe estava dizendo, é necessário, que um homem de honra, seja cercado, de outros homens, de honra, quero que você aprenda, uma pessoa de honra, não aguenta ficar em lugares de desonra, tem uma frase que disseram, e eu gosto muito dela, disseram assim, fulano e fulano, estava falando mal de você, e a pessoa disse assim, é estranho, que fulano e fulano, tenham ficado tão à vontade, para falar mal de mim, diante de você, então quando você seleciona, com quem você anda, você está selecionando, seu ambiente de honra, esse é um princípio, em todas as áreas, na faculdade, meu filho falava, pai na faculdade, eu tenho que ser amigo, daqueles que tiram, as melhores notas, é fato, porque sendo amigo, dos que tiram, as melhores notas, o que você faz, você aprende com eles, sim ou não, é desse jeito, a igreja também, não é diferente, sabia, sabia que tem umas pessoas assim, meio deprimidinhas, todo lugar tem, os resquícios dos emo, lembra da época do emo, aqueles meninos, que andavam com cabelinho assim, lembra, passou essa fase, graças a Deus, mas tinha, aí tu via que tem uns, uns autodeprimidos, que chegam na igreja, daqui a pouco irmão, com três, quatro cultos, tem um imã, esse autodeprimido, encontra o outro autodeprimido, dentro da igreja, aí quando você olha, tem dois lá assim, é, assim como os irmãos de oração, quando pensa que não, descobre os irmãos, de oração, entende, então eu vou lhe dizer, se eu olhar seus amigos, eu sei quem é você, alô, vou parar por aqui, disse a mão por último, leve-o, e anuncie para todo mundo, que é assim que se trata, um homem é quem o rei, deseja honrar, diga comigo, honrar, é falar bem, falar mal, é desonrar, quando eu desonro, eu interrompo o meu milagre, eu interrompo processos, quando eu honro, eu recebo milagres, eu tenho colheita abundante, falar bem é honrar, e aí a mão estava dizendo, que as pessoas saibam da qualidade deste, que as pessoas saibam o que ele fez, que as pessoas saibam quem ele é, e que isso seja dito pela boca dos outros nobres, na praça, para que todo mundo saiba, deixa eu te dizer querido, fale, elogie sua igreja, elogie seus líderes, elogie seu marido, elogie sua esposa, elogie seus filhos, abra a boca, e enche o espaço, o ambiente que você vive, com elogios, e se você não tem elogios para dar, calha a boca, porque muitas vezes, o silêncio, é a maior honra, que você pode oferecer a alguém, em nome de Jesus, finalizando, eu vi ontem, um pastor dizendo, nunca acredite num pastor, quando ele diz, finalizando, e eu falei, tem razão, finalizando, Mordecai não fez esperando, mas recebeu, ele não sabia, que havia uma trama de morte, contra a vida dele, mas a honra, quebrou a forca, e matou seu algóis, a honra, é um trabalho silencioso, que ultrapassa as portas palacianas, que chegam em lugares, inimagináveis, a honra é capaz, de interromper, um plano maligno, contra a tua vida, a honra é capaz, querido, de inverter as posições, Mordecai, de candidato a forca, se tornou o segundo no reino, porque o rei Açoeiro, descobriu, que Amã, era maligno, e que induzia o erro, o rei ao erro, e quando o rei descobriu, que Amã era desse tipo, o rei mandou enforcá-lo, e viu que Mordecai, era um homem honrado, o rei trouxe ele para perto, e a Bíblia diz, que Mordecai, trabalhou, trabalhou, para a prosperidade, do povo de Israel, agora, escuta essa, domingo passado, eu falei, de uma, provável, ex-prostituta, que pegou um vaso, de alabastro, com um guento, e quebrou, e jogou aos pés, de Jesus, e aquela atitude, honrosa dela, Jesus diz, que seria, anunciada, por todos os lugares, onde o evangelho, foi pregado, por causa de Mordecai, nasceu uma festa em Israel, chamada, Purim, por causa, da atitude de Mordecai, por causa do posicionamento, dele de Esther, houve uma reviravolta tal, que nasceu, a festa de Purim, e hoje, mais de quatro mil anos depois, até hoje em Israel, é celebrada, a festa, de Purim, atos de honra, ultrapassam séculos, aniversários, datas, e marcam, gerações, se você é um homem de honra, uma mulher de honra, a honra não vai morrer contigo, ela vai continuar, com os teus descendentes, a honra não deixará, que o seu nome seja apagado, ela fará permanecer, quem é você, e o que você fez, então, te lembrando, toda pessoa honrada, tem uma promessa, e uma recompensa, eu diria, escolha ser um marido honrado, escolha ser uma esposa honrada, escolha ser um filho honrado, escolha ser um pai honrado, uma mãe honrada, escolha ser um crente honrado, escolha ser um pastor honrado, escolha ser um cidadão honrado, escolha ser honrado, é a linguagem celestial, e ela é eterna, e ela faz distinção, por causa da honra, Deus dá insônia aos reis, Deus acorda quem tiver que acordar, para abençoar tua vida, Deus quebrará ferrolhos, destruirá armadilhas, armas forjadas, aconteça o que acontecer, a honra sempre será mais forte, que o poder do inimigo contra você, a honra te protegerá, a honra te abrirá caminhos, a honra te abençoará, a honra fará com que a tua mesa seja farta, a honra fará que as dispensas da tua casa, sejam abundantes, a honra fará que o teu nome, seja lembrado, e a honra trará sobre tua vida, um escudo de proteção, seja, uma pessoa, de honra, honre sua palavra, honre sua promessa, honre sua posição, honre sua decisão, honre quem você é, amém queridos?